Até já a gente segue falando agora desse outro recorte do Rio de Janeiro. A Genial Quest também pesquisou o cenário estimulado da disputa para o Rio. A matéria também está lá no nosso site. Olha só, Cláudio Castro, do PL, lidera com 35%. Em seguida aparece Marcelo Freixo, do PSB, com 23%. Depois dele vem Rodrigo Neves, do PDT, com 9%. Ciro Garcia, do PSTU, Paulo Ganime, do Novo, Juliette Pantoja, do Unidade Popular e Eduardo Serra, do PCB. Somam 2%. Wilson Witzel, do PMB, tem 1%. Brancos e nulos somam 13%. Indecisos, 11%. Luiz Eugênio, do PCO, não pontuou. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Foram ouvidas 1.500 pessoas entre os dias 22 e 25 de setembro. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais e meio. Para mais ou para menos. E o nível de confiança, 95%. Vamos chamar então o Alexandre Borges. Borges, o que chama atenção ainda é o número de indecisos e de pessoas que vão votar branco e nulo. É muito alto, 13% branco e nulo e 11% indecisos. Por outro lado, se a gente for olhar, Cláudio Castro segue crescendo nessa pesquisa, 4%, 4 pontos, portanto acima da margem de erro. E Marcelo Freixo cresce 2, dentro da margem de 21 para 23. Não consegue, chegou no teto ali, Marcelo Freixo, parece, né? Cláudio Castro, se você for comparar, de agosto para cá, cresceu 10 pontos. De agosto para cá, Marcelo Freixo cresceu apenas 4 pontos. Oi, Marcelo. Quem está com a gente aqui acompanhando sabe que essa bola já foi cantada aqui em outros programas, né? A gente dizia já há algumas semanas que a tendência no Rio de Janeiro era Cláudio Castro subir ainda mais, porque Cláudio Castro estava subindo dentre os brancos nulos e indecisos, né? Ele estava conseguindo atrair o eleitor indeciso para ele. E Marcelo Freixo estava ali no mesmo patamar, continua como você mesmo mostrou. Já Cláudio Castro, que tem uma imagem um pouco mais moderada, ele é um candidato identificado com o bolsonarismo, é o candidato do presidente Bolsonaro, mas ele não é o que eu chamo de candidato arminha, né? Ele não é aquele candidato que anda na garupa da moto, que faz aquelas coisas, dá declarações radicais. Você vê que, por exemplo, o candidato ao Senado do Bolsonaro, que é Daniel Silveira, está patinando nas pesquisas e não é visto aí muito ao lado de Cláudio Castro. Cláudio Castro não está aí engajado na campanha dele para o Senado. Então ele está fazendo o caminho dele onde ele conquista os votos do bolsonarismo, os votos anti-esquerda, anti-PT, enfim. E ao mesmo tempo não se indispõe diretamente com os setores mais ao centro, mais à esquerda da cidade. Ele vai pairando ali, mais ou menos como Romeu Zema faz em Minas Gerais. Apesar de que Romeu Zema foi eleito já em 2018 e Cláudio Castro herdou o cargo de Wilson Witzel, que foi empichado. Então ele agora vai ser testado pela primeira vez num cargo majoritário nas urnas. Cláudio Castro era vereador no Rio de Janeiro antes de ser vice na chapa eleita de Wilson Witzel em 2018. Agora é o primeiro grande teste eleitoral dele e aparentemente vai passar no teste. A gente também sempre comentou aqui a dificuldade que Marcelo Freixo tem de chegar a 50%. Ele foi um deputado estadual muito bem votado, ele é um deputado federal muito bem votado, mas para chegar em 50%, alguém como ele, que tem uma identificação com o PSOL e com uma esquerda mais extremista, mais radical, ele tem dificuldade ainda de romper essa bolha. Ele pode conseguir? Pode, mas não é de uma hora para outra, não é a três meses da eleição. Ele ainda vai precisar trabalhar muito a imagem dele, as declarações, para poder apelar para a centro-esquerda e para o centro. Muito obrigado, foi o Alexandre Borges.